Antes, Fidelis Manuel Leite Magalhães Atete, número de desemprego em São Timor-Leste a 15,1% anual, composto do sefeto no Mane. Mas bem-vindo a entrevista com o ZMN e o Salão Tower, faturada de semana, Fidelis Magalhães Atete, o Anjirato Atete, cada número de desemprego aumenta, tem que ter tudo dados, ou de atamba perguntas do jornalista Nian Nebe, número de desemprego aumenta, alternativa saída, mas governo forte, ou de atum, número de desemprego, né? Tuir Fidelis, a tu combate número de desemprego irrealar, o Ministro Relevante Sira tem que atualiza dados nebelolós, onde o governo analiza. Desemprego, sabe uma casa, lá que sabe uma casa, tem que ter estatística, tem que ter dados, por enquanto, se usa na fatem dados referenciados antes Nian, devem ter dados, se dá o que ter dados rumo, então, se o senhor maita, tu vele, halo, comentário afirmativo, ida, deram, número de desemprego, saque tu, é só ir dados, meio da colher. Para Ida Neita, sei que o Reino Russi, a estatística, e o Ministério das Finanças, para tu, bele, halo, compilação, ida, ne, boi, e, obviamente, se a FOPEMOS, e a parte, ida, importante, vai a tua análise, beida. Governante ne compromete, governo se esforço de serviço a mutuo com a agência Sira, no Nebe Leharé, Liliu Bahirak Nebe, sai desempregado. Antes de nós, primeiro-ministro Taur Matanrua Catete, Timor-Leste, terrestar unha independencia batinan sanulores ingituona, me bela fácil a tu rezolvi número de desemprego, e harai larang. Almeda dos Santos, Zayme dos Santos, Zaymen.